E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo mais uma seleção de jogos aqui pra vocês Espero que vocês curtam, deixe seu gostei aqui embaixo, assim que a gente bater 10 mil likes eu vou postar o vídeo novo, cara Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal, então vamos lá pessoal pro vídeo Em quinto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Taxi Sim 1976, vamos lá começar Pessoal, isso daqui é um simulador de taxis, a gente tem que comprar aqui o nosso carro que a gente vai começar Vou comprar esse carro aqui que é o mais básico né E aqui a gente tem dois modos de jogo, tem o modo carreira que a gente tem que pegar uma pessoa e levar até um determinado destino E tem aqui o modo free ride que a gente tem que ir pegando e pegando pra poder ir ganhando dinheiro Vamos botar então o modo carreira aqui pra gente ver qual vai ser a nossa missão Começamos aqui então pessoal, acho que tem uma pessoa aqui do outro lado da rua pra gente poder estar pegando Deixa eu virar aqui pra ver, beleza, tem uma pessoa aqui sim ó, eu acho que a gente vai ter que pegar ela Vamos lá parar, boa, parei aqui certinho, olha lá, a pessoa vai entrar dentro do taxis e a gente vai ter que levar ela até um determinado destino Vamos ver qual vai ser o nosso trajeto A gente tem um mapa aqui na parte de baixo, como vocês podem ver Então a gente pode estar seguindo essa seta daqui de cima, tem uma setinha ali que a gente consegue ver exatamente onde a gente tem que parar Então é só a gente ir seguindo pra poder chegar até o destino Então esse aqui é o game galera, então terminando ele por aqui, vamos agora então para o quarto lugar Em quarto lugar pessoal, temos aqui o Hell Boxing 2, essa daqui é a segunda versão do jogo A primeira versão também foi incrível, vamos lá começar Como vocês podem ver cara, o gráfico do jogo é muito bom mano Tem as opções aqui que a gente pode defender, as opções que a gente pode esquivar aqui também E galera, o jogo tá muito bom cara, muito bom, acho que vale muito a pena vocês estarem baixando Eu acho que só funciona em versão Android 4.4 ou superior E agora hein, vamos ver se consigo dar um ataque especial aqui Tem uns ataques especiais que a gente pode estar usando também, só que eu tô sem energia cara Mano, tá complicado, acabei caindo mano, acabei caindo, enfim Esse aqui é o game galera, eu tô terminando ele por aqui, vamos jogar então para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal, temos o game chamado Morden Strike Galera, esse aqui é um jogo online cara, de FPS muito bom pra mim, é um dos melhores que tem online Beleza, então vamos lá, começar aqui, eita mano, o cara já tava me atirando já Vamos que vamos pessoal Bom, eu tô jogando aqui o modo Dead Magic, que é o modo que é mata-mata mano Quando você morre, você já nasce, logo em seguida já tem um cara lá na frente ó Cadê, 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 ele tá aqui, ele tá aqui Ele só não vai botar cara mano Aqui ó, boa Ah não, 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 nossa o cara brotou do meu lado cara, não tinha nem como fazer nada Eita, o cara já apareceu aqui, boa, boa, boa Matei, nossa mano, que cagada E galera, seguinte, nesse jogo que você tem que comprar a sua arma Ou seja, conforme você for passando de nível, você vai pegando armas melhores O cara tá aqui ó, boa, consegui matar Eu tô com tiro automático mano, acho que é só assim que você pode jogar aqui neste game, não tenho certeza Mano, não gosto de ficar no meio do caminho assim não cara Porque quem aparecer já vai mirar logo em mim Boa Ele tá ali, ele tá ali Nossa, eu consegui morrer ainda pra ele cara Mas eu pelo menos peguei ele assistência E vamos que vamos Cara, o gráfico desse jogo é muito bom mano, muito bom É muito difícil comparar esse jogo aqui com outro jogo de FPS que tem aí É, pra Android né Eu acho que só morre dentro de combat cara E consegue bater diferente com esse jogo aqui em relação aos gráficos Vamos que vamos pessoal Vamos ver se a gente consegue matar mais alguém por aqui Deixa eu lançar uma granada aqui Porque nunca se sabe né Beleza A gente pode pegar a arma também dos nossos oponentes né Que morrem por aqui Mano, isso daqui é pura estratégia mano Vocês podem ver que os caras tão andando devagarzinho aqui Ah mano Tem um cara aqui ó Boa, boa Ah, não acredito, quase que eu morri Nossa mano, não acredito Eu morri cara, morri Enfim pessoal Isso aqui é o game Então vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar pessoal Temos aqui este incrível game de simulação Cara, é um jogo de truck muito bom Cara, acho que vale muito a pena vocês estarem baixando este game E aqui a gente tem o modo multijogador e tem o modo carreira Vamos começar então no modo carreira No modo carreira a gente pode selecionar A cidade que a gente quer andar né De caminhão Deixa eu ver aqui qual cidade eu posso selecionar Qualquer uma Vancouver, vamos lá Começamos aqui então Pessoal, estamos na cidade de Vancouver Vamos parar aqui ó Para poder ver Quais são as nossas missões que a gente pode fazer Bom, tem aqui o carro que a gente pode pegar né Para poder carregar E tem aqui o quanto que a gente ganha de recompensa Tem aqui a quilometragem né Em milhas no caso Nossa mano Mil e pouco cara É bastante coisa para você estar andando Deixa eu escolher uma aqui mais ou menos Essa daqui primeira Que é um pouco mais fácil Eu vou ganhar um pouco menos Mas pelo menos Não vou andar tanto assim Acabei de pegar aqui O nosso carro galera A gente consegue ver Aqui na parte de baixo Aqui no mapinha né Para onde a gente tem que ir Para poder chegar Até o final da fase Então vamos lá Vou botar aqui Para poder andar para frente Beleza E jogo que é um jogo muito bom Para quem gosta de andar bastante Pela cidade Cara Então vale muito a pena Estar baixando aí Então terminando Cheguem por aqui Vamos agora então Para o primeiro lugar Pessoal Em primeiro lugar Pessoal Temos aqui o game Modern Combat 4 Galera Para mim Esse aqui é o melhor jogo De tiro De Android Cara Não tem jogo melhor que esse Essa é a minha opinião Quanto a isso E vamos lá galera Beleza Estou com a mira aqui Boa Essa mira aqui Ela tem um ajuste automático Quando vê o inimigo Olha o cara lá Boa Mano Não consegui matar Mano Que isso Você está me tirando Pera Boa Matei um Foi só um Cara Como a gente pode ver Mano Olha aquilo ali Olha a questão da fumaça Mano O gráfico Nossa Mano Não tem comparação Tem um cara aqui Matei Boa Cadê Cadê Tinha mais um aqui Que eu vi Ali ó Nossa Mano Ele já se escondeu Vamos apertar aqui o botão Para poder correr E me aproximar um pouco mais Tem uma granada aqui Que eu vou usar Para atacar aqui por cima Boa Foi certinho Consegui matar Tem um cara aqui na parte de baixo Consegui matar ele também E galera Tem uma variedade enorme De armas aqui também Você pode estar jogando No modo multiplayer O único ponto ruim Pessoal Do Modern Combat 4 É que ele é pago Ele custa mais ou menos 13 reais Se eu não me engano Mas sério galera Vale muito a pena Você estar comprando Porque o jogo é muito bom A história do jogo é muito boa Eu acho muito melhor Do que o Modern Combat 5 Beleza Consegui matar Deixa eu carregar aqui novamente E vamos andando Peguei a granada aqui Acho que não vai ter mais Ninguém por ele não Beleza Vamos lá Vou pressionar o botão aqui Para poder correr Para poder pular E eu posso pegar Outras armas também Só pressionar aqui Que eu consigo pegar A arma do nosso adversário Beleza Ele vai matar ele ali ó Tem um cara aqui Matei Boa Nossa mano Tá vindo tiro Nem sei de onde Tem um cara ali ó Calma Calma Morreu Pô ele morreu Vamos lá correndo Eu tenho que pular aqui Beleza Vamos abaixar Ficar agachado aqui Eu tenho que esperar o tanque O tanque vai vir para cá Esse aqui foi o único jogo Que eu zerei Da série Modern Combat E mano É um jogo Que eu acho que vale muito a pena Vocês estarem abaixando Muito mesmo Tem bastante gente para lá Mas eu tenho que ficar Atrás do tanque Senão eu vou acabar morrendo Beleza Vamos andando aqui com calma Vai aparecer uns candangos Aqui do lado direito Eu já tenho que ficar de olho Nossa mano Acontece essa cena Aqui Boa Já tem uns caras ali ó Matei Aqui ó Uma aqui atrás Também ó Consegui matar Deixa eu ficar atrás Dessa caixa aqui Para eu poder pegar Um pouco mais de vantagem Tem um cara aqui ó Sabia mano Bem que eu vi um cara mexendo Ali ó Boa Matei Deixa eu voltar para cá Beleza Agora a gente tem que vir para cá Pular para esse canto aqui E pessoal Então esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça De deixar o seu gostei Que é super importante Beleza Se inscrever no canal também Para acompanhar todos os top jogos Que eu faço aqui no canal Então é isso pessoal Ficando por aqui E até o próximo vídeo Fui Ficando por aqui Ficando por aqui Ficando por aqui